Em todo o mundo existem 70 milhões de autistas, somente no Brasil são 2 milhões de pessoas. O autista não é considerado um deficiente mental. O que ele apresenta é uma séria dificuldade na comunicação, assim como na interação social. Eles possuem uma percepção do mundo diferente do resto das pessoas. No entanto, ainda existe muito preconceito e tabus a serem derrubados em relação ao autismo. A ortopedagoga belga Katrin Van Herc veio da Bélgica para dar uma palestra sobre o autismo e novas linhas de trabalho para os profissionais da cidade. Katrin fala sobre os problemas que envolvem os autistas. Infelizmente, o autismo muitas vezes é automaticamente ligado com agressividade. Isso acontece porque as crianças com autismo, infelizmente, têm uma outra maneira de se comportar. E às vezes elas usam mais comportamentos inadequados para se comunicar. Graças a Deus, isso é um tabu. Por quê? Porque o autismo nós temos que comparar um pouquinho mais com uma outra cultura. Uma cultura diferente do que a cultura do ser humano. Todas as crianças, as pessoas com autismo, elas têm problemas com percepção. Elas percebem o mundo de uma outra maneira do que a nossa percepção. E elas são muito literal, elas vivem mais no concreto. E às vezes, com essa sensação que tudo tem que acontecer aqui e agora, elas vão mostrar comportamentos diferentes, comportamentos que nós não estamos acostumados. A palestra sobre autismo, ministrada por Katrin, faz parte de um curso que foi organizado pela APAI. Elane é terapeuta ocupacional da entidade e falou sobre o objetivo do evento. Nós queremos, na verdade, alinhar os objetivos, articular todos os profissionais das redes, para que o nosso trabalho seja realmente efetivo, que tenha qualidade e que tenha uma resposta perante todo o trabalho que é feito dentro do espectro autista, com essa população que é atendida. E esse conhecimento, essa troca, traz essa qualidade nos atendimentos. As poucas informações sobre o autismo tornam difícil o trabalho dos profissionais, que buscam ajudar os portadores do distúrbio a interagir com a sociedade. Por isso, Katrin viaja o mundo levando informações para quem precisa. Ela fala sobre essa necessidade e carência de informações e a importância de buscar sanar esta deficiência. Trabalhar com pessoas com autismo ainda é muito diferente do que trabalhar, por exemplo, com crianças com deficiência intelectual ou crianças especiais. A responsabilidade do prolongamento vai ser a responsabilidade dos pais. Então, esse trabalho em conjunto, que eles também fazem parte dessa equipe multidisciplinar, é muito importante. Quem aproveita a oportunidade são os profissionais da cidade. Maria Ângela é psicopedagoga e especialista em deficiência intelectual. Ela já alfabetizou alguns autistas e fala sobre a oportunidade que teve com a palestra. Com certeza, os cursos nos possibilitam uma visão abrangente, um olhar clínico para aquele aluno que, de repente, você... Às vezes você pode ter uma dúvida dentro daquele déficit, daquele probleminha, está prejudicando o desenvolvimento da aprendizagem. Mas quem mais sente com a falta de informação sobre o assunto são os pais dos portadores de autismo. Sandra tem um filho de 9 anos e fala sobre as dificuldades que teve pela falta de conhecimento sobre o distúrbio, o que reforça ainda mais a importância de iniciativas como essa. Então, eu posso te dizer que esse curso abre as portas de informações para a gente. Coisas que você vive no dia a dia que você não tem como resolver. Então, é um respaldo muito bom, uma pessoa preparada, que sabe todos os níveis do autismo, que te ajuda a esclarecer muitas dúvidas.